Música E aí meus bidos lutadores Bom, tive que colocar o óculos e não enxergo né Bom, primeiro, vocês devem estar se perguntando por que eu estou com essa cara Bom, teve um trote aí de super-heróis e eu me vesti de Coringa Por quê? Porque o Coringa é um super-herói pra mim, né É uma coisa da minha vida Eu não ia gastar dinheiro com o fantasma do Homem-Aranha, né Pelo amor de Deus Mas, pode falar, pode falar Tá muito bom isso aqui, né De qualquer forma Meu Deus, saiu o trailer de Creed 2 Que eu estou muito feliz porque Creed 1 é um filme que eu gostei pra caramba E eu estou muito animado para o 2 Eu espero que seja tão bom quanto Eu, às vezes, acho que esses filmes de luta não precisam de continuação Tipo, eu não sei como o Rock e o Balboa conseguiu ter 100 filmes, tá ligado De qualquer forma, eu gostei muito do Creed Eu achei uma ótima adaptação Que não precisa... Que, tipo assim, independente do Rock, tá ligado Ele é um filme... O Creed é um filme independente Ele não precisa do Rock Ele é basicamente um fã-service Ele tem o Sylvester Stallone Por mais que a atuação do Sylvester Stallone seja excelente Tomara que ele tenha uma atuação excelente nessa aí também E que ele ganha um Oscar Porque, vou te dizer, eu fiquei muito bravo Quando ele não ganhou um Oscar com o primeiro filme Ele perdeu lá para o cara que vai te catar, viu? Eu fiquei muito pistola Bom, o trailer é isso aqui Eu vou reagir com vocês É um filme que... Sabe, eu falo assim Pai, compro DVD, pelo amor de Deus Mas não comprou porque... Vida, né? Do primeiro filme, né? Do primeiro filme, né? Não é? Não é não, mano A menina é um trocador diferente De novo filme, você tem as regiões Outside, você tem nada Não tem nada A vida te atingiu com todos esses teus Espeitos People como eu Livre no passado Você tem pessoas que precisam você, sabe? Não tem nada Não tem nada Esse cara tem nada Eu não tenho escolha É o mesmo que o pai disse E ele morreu aqui em minhas mãos Nossa, ele viu Esse cara é perigoso Mas você não acha que eu posso beat ele? Não, mano Eu estava medo que eu não pudesse viver Com essas expectativas Você não acha que você conseguiu Avalidação? Não, mano Você está dizendo isso Nossa, ela é perigosa Nossa, ela é perigosa Nossa, ela é perigosa Olha a história Não intempas literal Nossa, ela é perigosa I got, I got, I got, I got It may not seem like it now, but This is more than just fight Caraca, mano Que trailer louco, mano Que trailer da hora Na moral, curti Curti bastante, velho Eu achei que eu não ia pirar tanto quanto eu pirei Mas, aquela cena Do Silvestre falando com ele ali A noite, me lembrou muito Uma cena que ele fala com Acho que o filho dele, acho que no 5 no 4 Que ele fala Pô, umas coisas mó bonitas, até que a galera posta Até hoje no Whatsapp, assim, manda É uma frase bem motivacional dele, né Eu sei que aquela cena pode ser bem parecida Mas, cara, muito louco, a gente tinha Se confirmado que o Creed lutaria Se não me engano, com o filho Do... Eu esqueço o nome Lufan Drago Caramba, ele fez o vilão do Arrow lá Na quinta temporada do Bratva Dolph Lundgren, né? Alguma coisa assim Bom, de uma forma Se não me engano é o filho dele Aí, vai lutar com o Creed Cara, eu tô muito louco Esse tem um filme que pode ser Melhor que o primeiro Você vê ali que Ele já não tem mais aquele lance de Ah, mas eu tenho que É... Ser melhor pro meu pai Ou chegar aos pés dele Não, a galera já conhece dele A galera já gosta dele O lance é Apareceu um desafio Que pode ser algo que ele perca Até que o Silvestre Stallone Não mostra... Não mostra a expectativa De que o Creed possa vencer Então, cara, isso vai ser muito legal Espero que... Sei lá, eu acho muito legal Quando eles fazem um final Em que nenhum dos dois ganha Ou o cara perde Mas o que importa é que ele treinou Que ele ficou conhecido Que ele provou ser alguém bom, tá ligado? Como foi o caso do primeiro Só que se você ficar nesse final toda hora Então o Creed vai ter que ganhar esse, tá ligado? Eu acho que vai ser muito legal Vai ser legal o que ele vai querer provar dessa vez Porque ele fala Isso não é só uma luta pra mim Mas também não é algo sobre provar Ser um filho de Apollo Creed, tá ligado? Que eu gostei pra caramba Mano, acionado só nesse vídeo Nesse trailer eu já gostei pra caramba Então a crítica aposta A trilha sonora do próximo Seja tão boa quanto Eu não sei se esse segundo filme Vai ser o mesmo diretor Que foi o do primeiro Porque o diretor do primeiro foi muito bom E o diretor do primeiro É o mesmo diretor do Bantera Negra Então, sabe? Seria muito bom se fosse ele, né? A trilha sonora Se for a mesma da primeira temporada Do primeiro filme Vai ser excelente É isso Eu gosto pra caramba do primeiro filme Estou com outras perguntas Pro segundo filme Com certeza eu vou tentar trazer aqui pro canal Vou tentar fazer meu pai vir comigo na estreia Ou coisa assim Então, é isso Se você é novo no canal Se você gostou desse vídeo Provavelmente você vai gostar dos outros Então se inscreve, deixa um like Se você não gostou desse vídeo Vê outros vídeos Talvez você possa gostar Comente aí que você gostou desse trailer Se você está animado ou não O que você acha do Creed 1 A gente se vê por aí Falou! Mano, olha isso Mano, olha isso